Música Este ano, pela primeira vez serão executadas no Orçamento Municipal as emendas impositivas. Com elas, os vereadores podem indicar como 1,2% do orçamento botucatuense será utilizado pela Prefeitura. Enquanto 50% deste valor deve ser destinado obrigatoriamente à área da saúde, o restante pode atender as mais variadas demandas da população. Neste primeiro ano, entidades do terceiro setor foram bastante contempladas com a novidade. Vamos saber então como elas irão aplicar o recurso? Hoje, nós conhecemos o Núcleo Assistencial Joana de Ângeles, que recebeu emenda impositiva do vereador Sargento Laudo. No primeiro passo, eu posso dizer que a minha origem, quando eu cheguei em Botucatu, eu comecei morando neste bairro. Então, eu conheço o desenvolvimento do bairro, eu conheço o início aqui do Núcleo, e isso me tocou muito. Depois eu fiz diversas visitas aqui, eu sei do trabalho sério que é desenvolvido. Não perde, é a segunda vez que eu falo isso em uma entrevista, mas não perde para nenhuma escola particular o atendimento, o ensino. Então, na verdade, o Joana de Ângeles, eles não me procuraram por causa da emenda. Eu procurei eles, eu fui o voluntário do Joana para trazer esse recurso para que o Joana faça investimentos e melhore cada vez mais o atendimento, que já é de excelência. Mas eles também sobrevivem de doações, de algumas festas que fazem, de recurso público, e trabalham com isso o tempo todo. Então, como reconhecimento e como agradecimento, que eu conheço como começou o Joana, eu destinei aqui para o Joana 40 mil reais, que vai ser investido também com os músicos que fazem o treinamento aqui dentro do Joana e também com o Planetário. Então, fica aqui a minha gratidão ao Joana. Eu acho que o que eu estou fazendo é muito pouco diante do que eles oferecem. Desde a década de 90, o Núcleo Assistencial Joana de Ângeles está presente no Jardim Brasil. Hoje, atende cerca de 380 crianças, de manhã e à tarde, com diversas atividades, como reforço escolar, esportes, aulas de informática e inglês, o projeto Musicalizando e o projeto Lego e até a iniciação à robótica. A entidade também oferece um ensino integral sem custo, em parceria com a Prefeitura. O seu mais novo projeto é a criação de um Planetário. E para a gente encerrar essa visita ao Núcleo Assistencial Joana de Ângeles, a gente conversa com a vice-presidente, a Marta, que vai explicar agora, bem certinho, como essa emenda impositiva que veio lá da Câmara vai ser utilizada aqui pelo projeto. Tem algumas destinações, né? Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Sim, ela veio em excelente momento. Ela vai nos ajudar com o projeto Musicalizando, que é um projeto antigo nosso, que é a parte musical. E com parte dessa emenda positiva, a gente vai repor alguns instrumentos, que são instrumentos antigos já. Então, vamos adquirir saxofone, trompete, para integrar os instrumentos do Musicalizando. E vamos montar uma sala de observação, que é um planetário, que eu tenha conhecimento, é o único na cidade. A gente não tem outro aqui. Então, a gente vai adquirir o projetor, o próprio planetário mesmo, globo terrestre, e colocar numa sala para as crianças poderem ter essa noção de Via Láctea. E também ser usada essa sala para observação da parte de geologia, com pedra, com terra. Então, a emenda vai ser utilizada nessa parte assistencial nossa. E pode comentar rapidamente para a gente? Essas atividades são atividades extracurriculares. Olha que diferente um planetário. A música também é muito importante. Então, como que isso acaba fazendo a diferença na vida dessas crianças, desses jovens que frequentam aqui o projeto? É, essa é uma grande... A gente dá muita importância para isso, porque a gente atua na parte educacional, com uma escola formal, que trabalha no período da tarde, com o turno escolar, com o ensino infantil e o fundamental do ciclo 1 e do ciclo 2. E, na parte da manhã, é o contraturno escolar nosso. E aí a gente tenta buscar valores e passar para as crianças a necessidade de integrar outros conhecimentos. Então, a gente tem vários projetos socioambientais, a gente está começando a desenvolver uma horta comunitária, e a gente trabalha com a parte de yoga, de meditação. E tem o projeto Musicalizando, que faz parte dessa parte assistencial da manhã. E o planetário vem para somar a essas atividades assistenciais nossas.